E por ela, você é um furacão No episódio anterior Fudeu, fudeu, eu tenho que ir, tchau, tchau Ei, volta aqui, oh, sua demônia Ele vai experimentar em todos os pecinhos E aquela que coubera o pecinho dentro do sapatinho Será a noiva, a noiva do príncipe A felizarda, e eu, eu tenho fé que será uma de vocês Preciso me arrumar também, o príncipe não pode me ver assim Filha da putinha, estripirela, é ela Abre, abre essa porta, sua desgraçada Abre Gente, vamos agilizar que eu tô morta de dor de cabeça Gente, mas o que é isso, Clô? Mais educação, calma Educação porque não é você que tá com cheiro de chulé o dia todo Gente, nossa, você é a cara da tchaca Tchaca bom? Não, a tchaca drag queen que apresenta a parada gay de São Paulo Ah, você deve tá me confundindo com uma bicha belíssima Não se empolga, Vi Olhando bem, lembra, não parece nada mesmo com a tchaca Eu quero te apresentar as minhas filhas Essa é a Jajá E essa é a Paula Encantada Nossa, olhando assim nessa luz Você está a cara da Fefe Houston A que faz a Nicole lá naquele programa Qual é o nome? O Chucheta Isso, na Multishow Ai, a gente que tem prótese A gente sente Não, mas na verdade Quem dizem que eu sou a Carol É da Isa Só se for depois de um aft Ter levado uma curra E ainda por cima No escuro, né, queridinha? Vai se foder, Leona Top Floor? Ai, grossa Bom, como vocês já sabem Que a fofoca corre solta aqui no Aroshi Nós estamos à procura da Paquita Moira Fugitiva Que acabou perdendo o salto Vossa Alteza Pega o salto Eu? Pega o salto, porra Que eu estou com dor de cabeça É meu, é meu Sai Sai você Sai Paria Basta as duas Basta, basta Eu me lembro dessas duas Vossa Alteza A Cagona e a Desbocada Como esquecer, né? Bom, sua amada não está aqui Vossa Alteza, vamos embora? É aí que você se engana Para de mistério, bicha Pelo amor de Deus Eu preciso ir embora Tem que pegar a balsa do Guarujá Quero ir pra casa Eu estou cansada Nossa Que diferente a senhora, hein? Abalou Ai, bicha Vocês estão perdendo o foco Gente A dona desse sapat... Pera aí, diretor Sapatinho não, né? Ó Tá aqui sim Ó Ó Ó Ó Sim, Alteza Eu estou aqui Quem me chamou Quem vai querer voltar pro ninho Quem é você? Quem é você? Quem é você? Puta que pariu Eu não pensei no nome Bom soltário Bom soltário Bom soltário Eu sabia Segura aqui um minutinho Superação, querida Abalou Essa aí não é minha amada Vambora, Clô Vamos Ok Fica calma A sua amada está aqui E ela se chama Stripelela Stripelela Oh Que lindo nome Cadê? Cadê ela? Alteza Essas meninas estão todas loucas Elas acabaram de chegar do after Aqui nessa casa não tem Stripelela Essa puta tá mentira Querida Será que você tem tamanho pra ficar nervosa? O que é nesse caso? Essa pistoleira deve ter trancado a Stripelela no quarto dela É a cara dela Filma essa demônia Respeitem a minha mãe Calem-se todas Príncipe, desculpa A sua amada não está nesse recinto Por favor, Alteza Acredita na gente Essa mulher aí, ó Trata essa menina igual uma cachorra dentro dessa casa Empregada Faz tudo Pegou a herança dela Pegou a herança dessa menininha Que ela está tudo em consolo Na sauna Vadia Vadia Eu quero morar no palácio Gente, gostei dessa bicha Não é ela que é cabeleireira das famosas? Chega, gente, chega Saco Eu quero minha mamada Minha amada Vossa Alteza Segura aqui pra mim, por favor Vossa Alteza Estou cansada de falar pra você não agir desta maneira Pera aí Eu vou resolver isso Mora Jaline Mora alguma Stripelela nessa casa? Ah Não Ah, esse cu X9 Eu estou aqui, Alteza Você esqueceu a chave na porta, sua burra? Você acha, querida, que ia conseguir acabar com a gangue das profissionais da beleza? A gente trabalha muito bem em equipe, viu, querida? Inclusive, vocês têm alguma coisa pra fazer? Quer dar uma volta no cemitério? Não, amiga, volta aqui Ei, volta Olha ali, Cló, é ela mesmo É ela Não faz ansiosa Calma, calma, calma Porque, olha, vamos fazer ela provar Porque depois, para trocar, é babado Agora não tem como comprovar mais nada Se fudeu, querida Eu tenho outro par Não 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 Meu amor, que bom que eu te encontrei Estou feliz Mega feliz Meu pau também A chave do meu é te encontrei Vamos para o reino, meu amor Lá nós seremos muito felizes Gente, tá tudo lindo, maravilhoso Final feliz Mas, ó, seguinte A Striperela não pode ir pra aquele castelo sem a gente Por três motivos Um A Nada Maravilha deve estar puta E não vai deixar a gente voltar pra casa Dois A Striperela não pode ficar sem o cabeleireiro babadeiro que eu sou E muito menos sem o maquiador mega antenado que ela tem E os figurinos gata não podem cair na mão de qualquer um E qual é o motivo número três? O três é o melhor de todos A minha meta pessoal Ser a mega marco brasileira e viver no castelo E eu a princesa Kate, querida E eu, é... Lá perto do castelo tem fita, é? Ah, se fuder, viado Minhas amigas precisam ir comigo, príncipe A minha vida sem essas gays ia ser muito preta e branca Como você quiser, minha deusa Vamos levá-las De repente a gente coloca elas no show de humor de domingo Então a nossa deusa Striperela foi muito feliz no reino Blue Space Todos a amavam Assim como ela sempre sonhou Elsa foi presa O cemitério já não tava mais sendo suficiente Ela decidiu ampliar seus horizontes Fingiu ter se convertido Essa filha puta Dizia que era ex-gay Só pra que os irmãos confiassem nela Tem toda a Elza nos pilares de ouro do templo de Salomão E se pudeu, né, viado? De Missage e de Quatro Fizeram a sociedade com a bicha Clô E montaram o Malu Mulher O salão de beleza mais babadeiro de todo o reino Bom soltário, como vocês já sabem Com o cérebro de ervilha que tem Não conseguiu escolher o nome de drag Então, para descarregar a sua frustração Achou mais fácil entrar na política E lutar contra a comunidade LGBT Mais longe da sociedade, meu amor Nada maravilhoso Minha filha ficou pobre Ninguém, além do bom soltário Atorava ela e suas duas filhas A pensão foi a falência Ela teve que trabalhar em dois empregos Escrevia fofocas Para um jornal falido E trabalha também como criada no reino do Blue Space Limpando toda a sujeira das bicharadas Parece que o jogo virou Não é mesmo? Jaline Barros achou melhor sumir Para não passar mais vergonhas Afinal, sabemos que ela não caga só pelo cu, né? Mas pela boca também, né, meu amor? Paula Palavrão Ai, que delícia dessa notícia pra vocês Paula Palavrão Foi pedir emprego sabe aonde? C e A Colocaram no estoque Bem longe dos clientes Afinal, sabemos que ela jamais Conseguiria lidar com a diversidade Tirando essa camada de filha da puta do mal Que se fodeu merecidamente E também tirando aquele viado Cleptomaníaco As bichas A tranche O príncipe A diferentona Que eu não sei nem quem é A bicha Clô Viveram felizes Para sempre E eu aqui vou embora com a minha gulsa Que eu já tô chata, né? Ai, cansei já no Brasil, gente Deixa eu voltar pro meu país Alemanha Ouvir dizer que o príncipe Tá com o pau todo esfolado E a estriperela Teve que fazer Uma reconstruição No Edi Babado Porque esse príncipe é meu Queria me fazer todinho com ele Ai você vai falar Dizem que eu me pareço com a Isa Tá? Eu falei com a Tiago Boa tarde a todos Acredito que eu não preciso me apresentar Sou uma atriz muito adorada Pelo Brasil todo Tenho um filho que mora nos Estados Unidos E eu posso começar a cantar Per amore Casta pó Me prejudicaram na impressão da letra Vou começar de novo Essa puta tá mentindo! Desculpa, não aguentei Vai de novo Tá muito a cara do negão da tz Vai, então manda novos caralho Seu pensador Agora é o final extra esbordoso Já lhe disse pra você Não agir desta maneira Voadora Ai, bicha Você vai virar Não vira muito Pra não fazer no canto com o pé Primeiro, você tá muito de costas Você tá aqui Você vai Vossa Alteza Segura aqui Já falei pro senhor Que não cai bem Essa história Você não tem mais idade pra isso Deixa que eu vou resolver isso Quer ver? Já lhe, vem cá Maior alquim de Belénia nesta casa Cinco, seis, sete Foi Meu amor Que bom que eu te encontrei Não sei que bom É, não vai pegar na minha graça Não, não é Você não vai Você tem que ter beijo E não é Você tem que só pôr isso aqui Não, a gente vai fazer isso aqui Que pena Pedro, presta atenção Você vai fazer isso aqui Que bom que eu te encontrei